Olá pessoal, muito bom dia a todos, muita paz, sejam bem-vindos com nós nesta live aqui diretamente de nosso Achan, aqui na cidade de Limeira, o tema central hoje é sobre os nossos irmãos extraterrestres, nós teremos agora às dez e meia essa conferência sobre quem são os extraterrestres que nos visitam, depois à tarde às 14h30 e às 13h30 teremos mais duas palestras com o tema sobre os nossos irmãos extraterrestres, então a pergunta é quem são os ETs que nos visitam, desde a década de 50, desde as primeiras ondas de aparição de discos voadores na terra, a partir de 1947 começou uma invasão de discos voadores na terra, a chamada era moderna dos discos voadores, dos extraterrestres, então acompanhem comigo aqui, para a gente entender essa questão histórica, então nós temos em 1947, em junho de 47, nós temos a primeira grande aparição dos discos voadores, a partir dessa data praticamente a terra foi inundada de discos voadores, o planeta inteiro foi alvo de avistamentos, de contatos, de abduções e de todo tipo de manifestação dessas inteligências extraterrestres entre nós. Nós consideramos então em 1947 o início da chamada era moderna dos discos voadores, ok? Antes disso, tudo que existe antes disso, nós chamamos de arqueofologia, né? Ok? Então, para vocês entenderem como estão organizadas as coisas, tudo que tem aqui é o alienígenas do passado, lá no History. Esse programa, ele tem umas tiradas legais, sabe? Porque ele vai mostrar muitas coisas, vamos pesquisar a fundo, mas tem umas tiradas deles que é horrível, horrível simplesmente, tá? Mas tem uns programas que são legais, então não é de todo ruim, tá? Você tá entendendo? Então, é importante para todo estudante de ufologia juntar isso com isso. As duas coisas têm uma continuidade aí, certo? A presença extraterrestre ao longo de toda a história de nossa humanidade, desde a pré-história até os dias de hoje, né? Em cima desse tema aqui, para conectar com esse tema aqui, Arthur Clarke, Arthur Clarke escreveu o clássico, né? Da ficção científica, lá da década de 60, chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço, tá? Se vocês se lembram, este filme, o início dele é na era dos macacos, no Pittencantropos Erectus. Tudo macaco, tudo macaco, aquela coisa, aquelas tribos de macacos brigando uma com a outra, né? E de repente, nessa vida natural dessas tribos de macacos, macaco mesmo, tá? Era macacacaco, é um macacacaco, né? Esses macacos aparecem no meio da tribo do macaco, assim, num dia que eles acordam, um objeto, um monolito de uma natureza que não existia ali, certo? Era um objeto de uma tecnologia extraterrestre inteligente. aparece no meio da tribo dos macacos ali. E os macacos acordam, e aquele objeto tem um zumbido estranho, um negócio meio esquisito, né? E os macacos vão se aproximando daquilo, vão, aquela tribo, você tá entendendo? E um toca no objeto, sai correndo de medo, sabe? E fica toda aquela cena ali, até que um toca mesmo, né? A partir daí, esse macaco que tocou a mão ali, aí ele vai por uma briga, vai ter uma briga com uma outra tribo de macacos. Né? Aí começa aquela briga, começa aquela briga, e de repente, esse macaco que colocou a mão ali, ele, de repente, ele pega um osso no chão. Um osso fêmur de um animal, né? E ele começa a bater. Ele começa a bater nos ossos. E ele percebe que ele começa a quebrar, ele quebra o crânio, né? Dos animais que estão ali no chão. Ele começa a quebrar as coisas. Aí ele levanta o negócio, assim, né? E, de repente, vem pra guerra. Aí os macacos vêm em cima, ele dá porrada na cabeça do macaco, ele dá porrada na cabeça do macaco, ele dá porrada na cabeça do macaco, ele dá porrada com aquele... É a primeira vez, ou seja, que ele usa um instrumento. Usando a inteligência. Como se... O que o Arthur Carca quer mostrar ali? Que houve uma intervenção extraterrestre, promovendo uma evolução no macaco, no cérebro do macaco, na inteligência, pra ele começar a usar a primeira ferramenta para o seu uso. Você vê, um cachorro nunca usa nenhuma ferramenta. Certo? Entendeu? Então, esse é o primeiro salto evolutivo da humanidade, provocado pelos ETs. É isso que ele quer colocar. Aí, o que ele faz? Esse macaco acaba de vencer a guerra. Quando ele acaba de vencer a guerra, ele estava numa montanha e fica assim, né? Aí esse macaco joga esse osso pro alto, assim. Ele faz assim, joga esse osso. E esse osso sai virando. Sai virando, virando, virando e transforma numa estação espacial. Super sofisticada do futuro. E aí começa a parte futurista do Arthur Clarke. Certo? E toda aquela tecnologia, ano 2000 e tanto, sabe? Porque o filme é 2001, o de Cenas Spades. Você vê que 2001 aconteceu bosta nenhuma, né? Ninguém nem foi pra lua mais. Ele errou a data só. Ele errou as datas da ficção dele, né? E depois ele fez um segundo filme chamado 2010, o ano que faremos contato. E também não deu porra nenhuma. Mas o que tem de interessante nesse filme? Então, eles estão lá no futuro, tal, tudo assusticado. Já tem naves que vai pra lua, volta, tem bases na lua, tudo. De repente, de repente, os cientistas encontram esse mesmo monolito de milhões, de milhares de anos atrás, que apareceu pros macacos. Esse monolito aparece na lua. É ficado na lua lá. Aí vai os astronautas. Então, os astronautas vão lá pesquisar que objeto estranho é isso, é extraterrestre. Porque, teoricamente, nunca teve contato com o ET até hoje. Mesmo depois com essas... E aí os humanos têm aquele som também. Aí ele toca, um dos astronautas toca no objeto. E aí, já muda a cena, vai pra uma astronave indo pra Júpiter. Uma astronave gigantesca da Terra indo pra Júpiter. Aí que vai ter toda a inteligência artificial, do Hall, o primeiro computador que comanda toda a nave conversa com você, controla toda a nave, tem uma sensibilidade, tem uma inteligência. Ele é como se fosse uma pessoa. Só que ele dá defeito, né? Aí que dá. Ele dá um defeito e ele começa a matar os tripulantes. Aí vai sobrar só um, entendeu, nessa história. Um cara que tenta desligar o Hall, ele fica em guerra com o Hall. Aí a nave, quando ela chega em órbita de Júpiter, é uma missão pra Júpiter, eles vão encontrar o monolito em órbita de Júpiter. Entendeu? Ou seja, em toda a história da existência humana, o Arthur Clarke quer colocar nessa questão que não há o elo perdido. O elo perdido é uma intervenção extraterrestre. Tá? Então isso é muito importante, é muito interessante pra vocês entenderem que... Essa é a visão, uma das visões dos chamados arqueofólogos, né? Que ao longo de toda a história teve uma inteligência extraterrestre controlando os destinos de nossa civilização. Controlando totalmente os destinos de nossa civilização. Tá? Então esse filme é interessante, porque ele é muito bem feito. Ele é muito bem filmado. Ele não é que nem guerra nas estrelas, tem todo mundo matando dando tiro no outro. Não tem guerra nenhuma. É sempre essa coisa oculta do extraterrestre, né? Essa imagem oculta, essa intervenção oculta. Uma coisa muito superior a tudo que a gente imagina. Né? Inclusive o final do filme, o final do filme do 2001, o Mocê no Espaço, foi 100% chupado pelo pessoal do Interestelar. Quando o cara passa aquele buraco negro, tem aquelas coisas aí, volta pra Terra. Tem aquela imagem da Terra e fica pequena e grande. Ou seja, há um descontrole do espaço-tempo, né? Começa tudo a ficar contínuo. Ninguém sabe o que é o começo, meio e fim e tal. Né? Então o Arthur Clarke fez isso primeiro, né? Nessa cena final. E quando ele faz 2010, o filme para nesse monolito de Júpiter. Quando ele descobre o monolito de Júpiter e tem uma relação com esse monolito. E o homem dá um salto evolutivo. Quando ele faz 2010, ele parte desse começo aqui. Ele parte dessa nave em órbita de Júpiter e o monolito. Ok? E na Terra, um sinal de guerra. Guerra nuclear. Né? Um sinal de guerra, né? Não é a guerra ainda. Então as pessoas, as nações estão discutindo, brigando com essa outra. Estão prestes a movimento exército para fazer uma guerra nuclear. Nesse interim, nessa segunda coisa, ele pega o monolito e faz o monolito mergulhar na mancha de Júpiter. Quando o monolito mergulha na mancha de Júpiter, Júpiter explode como uma segunda estrela do sistema solar. Nasce o sol. E aí, todo mundo que estava na Terra, aqui brigando, vê aquela luz nascer, aquele sol brilhar no céu da noite. Para a guerra, para tudo. Todo mundo reivindignado com aquele fenômeno. E o filme praticamente termina aí também, com os extraterrestres, fazendo uma intervenção sofisticadíssima no nosso sistema solar. Provocando uma mudança radical em todos os aspectos da existência humana na Terra. Então, nós temos bons, vamos assim dizer, escritores de ficção científica. E temos péssimos escritores de ficção científica também nessa jogada toda. Na maioria deles, até hoje eu não vi ninguém realmente fazer uma grande história sobre os extraterrestres. Verdadeira. Baseada em fatos reais. No sentido. Então, quando nós assistimos, teve um seriado, teve um seriado importante aí que o History fez, se chama Blue Book. Projeto Blue Book, Projeto Livro Azul, feito com aquele astrofísico da NASA, Jota Allen Hynek, que escreveu esse livro depois de um tempo. Então, eu conheci esse físico pessoalmente, esse cara esteve no Brasil duas vezes, mais de duas vezes ele esteve no Brasil, em congressos. E eu estive presente também, nós tivemos contato, conhecemos. E quando aquela história aqui, você vê toda uma história no Projeto Blue Book, ninguém sabendo nada sobre o E.T., né? Certo? Tudo aquele mistério, aquela coisa e ninguém sabendo nada. Ninguém sabendo nada, só a teoria do acobertamento, só a teoria do acobertamento, né? Então, eu falo com sinceridade para vocês que até hoje não tem nenhuma autoridade nesta Terra que realmente sabe e compreende a verdadeira natureza dos seres extraterrestres. Quem são, o que querem e qual o seu verdadeiro papel junto à nossa humanidade. Então, existem vários tipos de ufologia hoje na Terra, de pesquisadores que estão estudando ufologia. Para que vocês entendam isso, sempre quando você entrar na internet e for fazer uma pesquisa sobre ufologia, você vai ter que entender quem é que está falando. Então, nós vamos ter várias fontes, eu vou colocar para vocês, para vocês entenderem, para vocês não fazerem confusão quando entrarem na internet e começarem a pesquisar ufologia. Então, nós vamos ter uma pesquisa sobre a pesquisa sobre a pesquisa sobre a pesquisa.